Paz do Senhor, bem-vindos à nossa mesa do Lar do Ocilar, meu nome é Sinésio Ramos, falamos aqui da igreja Rich Assembly of God, falamos da cidade de Hayanes, e aí, pegue sua xícara de café, chá, suco, uns biscoitos, senta conosco, nós vamos conversar um pouquinho. Hoje eu tenho aqui o irmão Aldemir e sua esposa, Adriana, dá um alô aí para nossos telespectadores aqui, boa tarde a todos, um prazer imenso poder estar sentado aqui junto com vocês e bater esse bate-papo aí, falar um pouco da nossa história. A irmã Adriana também está meio travada, daqui a pouco ela... É um prazer, eu agradeço o convite e é um prazer estar participando desse bate-papo aqui na família Rich. Pode ter certeza que o prazer é todo nosso, você que está nos acompanhando aí, aproveite, já dá um like, já dá um compartilhar aí nos nossos vídeos, já tem bastante pessoas aqui conosco no chat, no Facebook, no YouTube, então você já pode estar compartilhando e também nos seguir em nossas redes sociais, nós temos o Instagram, tanto o meu quanto da igreja, eles aqui também têm. Então dá lá um seguir, um compartilhar, nos ajude aí, tá bom? E aí, o apelido dele, gente, é Mimico, mas eu fiquei sabendo aqui que a esposa não gosta do Mimico, entendeu? Mas o nome dele é Aldemir. Tá difícil de tirar depois de 50 anos. Só que até o pastor dele chama eles de Mimico. Como é que surgiu esse... Rapaz, na realidade, é uma tia. Minha tia, ela... a gente sempre convivendo ali na família vizinha um do outro. E eu e os meus primos, nós convivemos aí, a nossa juventude muito perto. E eu era muito de subir em árvore e ficava subindo muito em árvore, muito árvore. E ela, esse Mimico, parece um macaco, de tanto que ele sobe em árvore. E aí, é o que ela me conta, aí colocou macaco Mimico, sabe? Aí ficou Mimico. E aí ficou Mimico. E aí todo mundo, você pode perguntar às vezes, irmão Demir, as pessoas não vai te... Quem? Se você falar Mimico, eles vão te... Eu salvei no meu telefone, Aldemir Mimico. Até o pastor Israel, o pastor Dendes também, porque muitas das vezes, lá no púlpito... Ô, Mimico... Ah, não, não, é Aldemir, gente. Presbítero, Aldemir. Presbítero, Aldemir. O presbítero, o Mimico. Aí queima demais. É verdade, é verdade. E a irmã Adriana não tem nenhum, não? Adriana não. Só jovem a Adriana. Acho que o nome dela já é um nome, assim, mais forte. Então, tipo... Porque o meu nome é Aldemir, não é um nome muito... Né? É, mas é igual cinésio, né? Exótico. Cine, né? Adriana já é um nome mais popular, então... É verdade. Não tem apelido, não. Mas é que... Vou chamar de Mimico ou de Aldemir? Pode chamar de Mimico. Pode chamar, porque na verdade a gente só chama de Mimico, viu, gente? E é verdade. Mas é Aldemir. Aldemir. A-L-D-E-M-E. Aldemir. Tá bom? Mas é... Vamos com o Mimico mesmo. Vamos com o Mimico. Fico mais... Uma Adriana não... Fico mais em casa. Quando eu chamo ele de Mimico, ele fala... Epa, deixa eu ir rápido. Lá é o contrário? Não. Ela não me chama de Mimico, não. Muito difícil. Porque se o... Lá em casa é assim, né? Se a Etizei me chama Sinésio, eu já... Epa. Deixa eu ir já bem preparado, porque me chamam pelo nome. É engraçado que casal, normalmente a gente tem uma forma carinhosa de chamar, né? Sim. E aí, por exemplo, eu não chamo ela de Adriana, é muito difícil, né? Você chama de amor, né? Meu bem e tal. Mas quando chama pelo nome que diferencia, você fala... Opa, o que que eu fiz? Eita, o que que eu fiz de errado? O que que eu fiz? O que que tá acontecendo? Em casa também é a mesma coisa. Quando eu chamo ela, Etizei, ele faz favor. Nossa. Pode correr. A gente já chega assim, o que que eu fiz de errado? Adriana. Ela fala assim, Adriana? Você tá me chamando de Adriana? Que isso? Ela já fala, sabe? Tem alguma coisa que não tá bem, né? Tá certo. Deixa eu falar com vocês. Como vocês se conheceram? Aqui, Inanda? Você quer falar ou o que que eu falo? Ah, acho que é bom você começar, né? Que foi você que começou a orar por mim. Verdade, verdade. A realidade é que... Antes... Antes de... Eu... Eu sou praticamente... A minha conversão foi aqui na igreja. Eu aceitei Jesus aqui na igreja. Isso há quanto tempo? Ah... Logo depois a igreja foi construída. Ela... Eu acho que tem quase 18 anos de construção. Então eu já tô beirando os 18 anos que eu tô aqui. Ah, que bom. É, aqui na igreja nossa mesmo. Pastor Israel. Só que quando eu aceitei a Cristo, um pastor me... Me pegou pra me cuidar de mim, entendeu? Ele pegou pra me cuidar de mim. E foi o pastor Fábio. O pastor Fábio, ele... Foi um... Muito importante. Muito importante pra mim. Ele ali em Falmouth, ali... Ele tinha a congregação nossa em Falmouth. E... Ele me pegava em casa. Ele me pegava em casa. Eu morava aqui em Rayanes. E ele me pegava em casa e me levava sempre pro culto. Que era o culto na quinta-feira em Falmouth. E... E eu fiquei sendo muito amigo dele. Ele me pegava em casa e me levava. Convertido de novo. E eu aprendi muito com o pastor Fábio. Teve uma época que a igreja de Falmouth... Nós estávamos reformando a igreja de Falmouth. E eu lembro que... Tava eu e um irmão da igreja. E nós fomos... Fazer um lanche... É... No McDonald's. No Dunkin' Donuts. No Burger King. No Burger King. Que ela trabalhava lá. Era Burger King. E aí eu vi ela trabalhando lá atrás. E eu lembro como se fosse hoje... Eu comentei com esse Flávio. O Flavinho. Que estava comigo. E a gente tinha acabado de sair da igreja. E foi lá fazer um lanche. Falei... Eu lembro que ela saiu... E foi pro carro dela. E eu comentei com o Flávio. Olha que menina bonita. E tal. E aí... Logo... Logo depois... Ela foi convidada pra ir na igreja. E na época a nossa igreja era no Holiday Inn. Era no basement do Holiday Inn. Holiday Inn... Hotel. Hotel. Logo depois nós saímos. Fomos pro Holiday Inn Hotel. E aí... Ela foi visitar a igreja. E eu a vi lá. Aí você falou assim... Pronto. Eu falei assim... Opa! É de Deus! Porque ó... Já veio atrás... Já veio atrás sem eu chamar, né? Tipo assim, né? Já veio visitar. E naquela época... Eu não conhecia... O... O... Esse casal que tinha levado ela pra igreja, não. Mas aí eu a vi lá. E tal. E depois... Eu a conheci através... Eu a conheci através de um outro irmão aqui da igreja. É ali no parking lot. Do mall. Ela tava atravessando. Eles estavam indo no mall. Ele me apresentou ela. E eu convidei ela pra vir na igreja. Aí ela veio na igreja num domingo comigo. E desse domingo em diante, nunca mais a gente... Tipo assim, né? Salva pra ela... Salva pro senhor e pra mim também, né? Pra mim também, Jesus. E foi interessante porque ela tava desviada do evangelho. Ah, tá. Então já não era... Já conhecia. Não. Ela já conhecia o evangelho. A mãe dela é pastora. Oh! É. Legal. A irmã Ruth é pastora. E o pai dela é presbítero. E assim... Trabalhou... Trabalhou muitos anos ali na... Com a metodista. Hoje tá aposentada. Mas... Ela tava afastada do evangelho. Então... Logo quando eu a conheci, eu chamei pra vir pro culto. E aí ela falou... Tava precisando mesmo de uma igreja e tal. E o interessante é que... Logo quando eu conheci a Adriana... Tipo assim... Eu vi... Que a necessidade dela, assim... De ter alguém... De ter uma igreja... Porque as amizades dela lá... Era a amizade do mundo. Sim. E nós começamos a conversar. Eu comecei a conhecer os amigos dela também. Ela morava... Aí foi onde... Ela já morava em Falmouth. Aí ela tinha mudado pra Falmouth. Sim. E eu morando em Rayanes. E aí... A partir desse momento que nós nos conhecemos aqui... Que ela veio pra igreja... Ela... Continuou. Vai vir na igreja. Eu fui muito insistente com ela também. Sabe? Tipo assim... Porque eu... Igual eu disse antes... Eu já estava... Eu vim do Brasil... Né? No divórcio e tal. Mas aí já tinha alguns anos que eu já estava separado. E ela também... Ela já vinha de um divórcio. Então... Na realidade... Pra mim... Foi muito importante encontrar uma pessoa que entendia aquilo que eu já tinha vivido. Dia passado. Claro. E pra ela também. Então eu vejo que Deus... Ele... Ele nos deu esse presente, sabe? De conhecer um ao outro. Porque... A nossa história... Igual eu falei com ela antes de vir pra cá. A nossa história é uma história muito bonita, sabe? Sim, sim. O... Como que a irmã... Deixa eu dar um pouquinho pra ela falar. Como que a irmã viu... Esse processo que ele está falando, né? Porque... Essa é a visão dele. Ele viu no Burger King. Né? Interessou. E aí? Então... Quando eu vim do Brasil pra cá... Eu vim disposta... A não ter mais vínculo em igreja. Não servir mais a Deus. Tinha tido alguma decepção lá? Várias decepções. E... Como tudo lá no Brasil cooperou pra mim estar aqui... Eu cheguei aqui muito ferida. Ah, entendi. Então eu tentei me afastar de pessoas que me levassem pra perto de Deus. Ah, entendi. Porque eu cresci... Eu nasci praticamente num lar cristão, né? Meus pais são evangelhos. Minha mãe é pastora. É... Da igreja metodista ali. Inclusive ela se aposentou em Londrina. Hoje eles estão, né? Jubilados. E quando eu cheguei aqui eu falei... Não, eu quero viver a vida. Esse tempo todo eu fui muito assim... Uma ovelhinha de Jesus. Eu vou querer curtir a vida. Mas os planos do Senhor são maiores que os nossos planos. Com certeza. Então quando eu conheci ele, ele já tinha assim... Aquelas propostas assim... É namorar, noivar e casar. E como eu tava praticamente fora dos caminhos do Senhor com pessoas totalmente que estavam me levando pra mais longe ainda da presença do Senhor, eu falava não, eu não quero tanto. Aí quando ele me propôs o noivado, eu falei não, não tô preparada pra isso não. Eu não quero o noivado. Mas o Senhor tinha coisas lindas pra nós, então o inimigo ele tentou muitas vezes ofuscar tudo isso. Ah, sim. E daí no começo eu fui um pouco resistente, mas o mineirinho era muito persistente, ele me conquistou. Então no começo eu falei pra ele, falei assim, meu anjo, Deus vai colocar esse amor no meu coração, porque eu me feri muito no passado. Sim. Então, mas o tempo do Senhor vai curar tudo. Com certeza. E só Deus pra curar. Só Deus pra curar. Só Deus pra curar. E hoje eu olho assim, que Deus nos dê um amor incondicional. Porque nós nos respeitamos, nós nos amamos. Isso é ótimo. E hoje eu tenho visto assim, outros casais nos procurando. Sim. Aos poucos a gente tem visto assim, pessoas que têm chegado pra nós pedindo ajuda. E hoje nós temos uma palavra pra falar de Deus pra essas pessoas, porque quando elas nos procuram falando, nós queremos o divórcio. Eu tô aqui porque eu já vou assinar o divórcio. E nós vamos contra porque Deus ama a família. Claro. A família é um projeto de Deus. Então, hoje nós estamos aqui pra ser canal de bênção pra aqueles que muitas vezes pensam no divórcio. É verdade. Porque hoje o que eu falo muito pra ele, nós dois no passado, nós perdemos batalhas pra Satanás. Foram dois lares desfeitos. Sim. Eu, na época, não tive a maturidade, o discernimento de lutar pelo meu casamento. Então, foi muito fácil a gente falar assim, vamos abandonar, já não tem mais jeito, vou pra outro país, vou começar uma nova vida. Mas hoje, com a mentalidade que eu tenho de Cristo, eu teria lutado pelos nossos lares. E o Mimico chegou a essa conclusão também. Então, hoje, graças a Deus, o Senhor nos abençoou hoje, nós somos uma família unida, nós nos amamos, nos respeitamos, mas nós estamos aqui também pra passar aquilo que o tempo construiu em nós. A senhora sabe que a gente tem um versículo na Bíblia que ele fala assim, ó, ide e fazei discípulos. Tem pessoas que acham que esse versículo é simplesmente você ir e fazer. Não, é indo, é o caminho. É no caminho que você vai fazendo discípulos. e isso que a irmã tá falando, de outras pessoas se espelharem, esses discípulos é exatamente o resultado deste amor de vocês que outras pessoas veem e falam assim, poxa vida, o deles deu certo, porque com o meu não pode dar certo. Não é? Então, esse ide e fazei discípulos é exatamente isso. Porque assim, se eu perguntar, é perfeito o casamento? Não é. Porque lá em casa também não é. Lá em casa tem hora que dá vontade de pegar e... Perfeição, na realidade a perfeição nunca vai existir dentre nós assim, né? Não, não, não tem como. Né? Mas a gente lutar pra viver uma vida em harmonia, eu acho que como cristão primeiramente é o mínimo. Sim, sim, com certeza. Né? E a gente partiu desse princípio. Exatamente. Então, quando alguém vê alguma coisa diferente, porque eu costumo dizer, eu falo assim, gente, eu não faço acepção de pessoas nenhuma, eu não tenho acepção de pessoas, eu converso com o mais rico e com o mais pobre. Quem já me viu aqui já viu, eu converso com todos, todas as pessoas. Agora, pra mim poder ter como referência não é qualquer um. Não é qualquer um. A gente precisa olhar as nossas referências, nós precisamos ver de pessoas que têm sucesso em sua vida pessoal. Eu preciso me espelhar nela. Eu não tô falando aqui, pregando aqui a teologia da prosperidade, mas eu tô falando assim, se você quer crescer, você tem que estar perto de gente grande. É ou não é? Tem que estar perto de gente que pode ter alguma coisa pra poder te ensinar, né? Pra você pegar e falar assim, poxa vida, essa pessoa tem essa experiência e essa experiência é boa pra minha vida. Então, às vezes, a gente também é muito procurado, eu e minha esposa, com relação a esse negócio de casais. Mas, às vezes, a gente vira e fala assim, olha, nós não somos melhores do que vocês. Hoje, nós estamos nessa situação aqui porque nós amadurecemos um pouquinho mais e Deus nos deu graça. É por isso. O próprio Deus é quem nos amadurece. Casamento é igual um caminhão de melancia, né? De acordo, vai andando, vai ajeitando. É uma realidade. Eu não sabia. Mas é uma realidade e eu falo isso. Ontem o Billy esteve lá em casa, ontem à noite, ele foi lá com o Robinho, Robinho chamou pra ele jantar com a gente e tal, e foi um momento muito legal. Muito gostoso. E aí, a gente tava falando em questão de... Hoje, a palavra de Deus, como ela disse antes, que se nós tivéssemos... Se nós tivéssemos tido, se nós tivéssemos parado e tentado organizar ou refazer muitos pensamentos que hoje nós temos, mas nós temos por quê? Por causa da palavra. Sim. É a palavra que te liberta daquilo que você fez do errado, que hoje você quer fazer certo. A palavra que tem esse poder. Deus que tem esse poder. Na realidade. Então, pela falta de conhecimento, o que o povo faz? Ele padece. Sim. E, normalmente, nós padecemos por isso. Por quê? Porque nós padecemos no passado, tanto... Eu sou muito amigo da minha esposa. A Adriana é amiga dela também. Mas por quê? Porque eu pedi a Deus que eu errei no passado, mas que o erro não continuasse. Por eu ter filho com ela, que lerme a Letícia, e ela ter a Sara, que a nossa família vivesse essa harmonia. E um dos presentes que Deus me deu, que quando a Rita veio, a Rita conseguiu. Nós conseguimos ficar juntos lá, sair, participar de um momento legal que, muitas das vezes, muitos casais não conseguem. Você está entendendo? É, o perdão também, né? E o perdão. Exatamente. E o conhecimento. Sim. É igual eu falo, né? Às vezes, a gente bate na tecla com jovens a respeito de casamento. Porque casamento não é uma coisa que as pessoas virem e falam assim, ah, se não der certo, eu vou... Não, não... Não, não. Não é isso. Casamento, a gente tem que assumir pra vida toda. E às vezes, há os divórcios, por quê? Porque a pessoa entra dentro de um casamento sem ter noção, né, do que que pode ser e no que que eles estão entrando. Entrando. Porque, eu digo, o casamento, ele pode sim ser feliz. Ele pode ser... Meu casamento é feliz. Meu casamento é feliz. Então, o casamento, ele pode sim ser feliz. Pode. Mas isso sirva de exemplo pra quê? Pra que as pessoas hoje que estão vendo algum problema hoje no relacionamento, olhem um pro outro. Porque o tempo de namoro não é tempo de fazer sexo. Isso tem que ficar muito claro. Você tem que aprender no namoro e apresentar... Achar os defeitos. Os defeitos pras pessoas. Porque as qualidades mostram no casamento. Exatamente. Não é mostrar. Porque ninguém vai mostrar defeito. No namoro, não. Você tem que cavar os defeitos, né? Porque aí, no namoro, você só vê as qualidades. Porque a pessoa só vai mostrar a qualidade. Observe. Só maquiado vai sair. Só arrumado. Só cheirosa. Ninguém vai vir com roupa de serviço pra namorar. Tem que procurar os defeitos. Exatamente. Então, assim, você não vai ver isso. Porque isso dentro do casamento vai ser natural. Os defeitos vão aparecer assim. Assim, assim, você vai buscar. Aí é a hora de... Fechar os olhos. Sim. Exatamente. É igual eu falei. Uma vez eu tava conversando com os jovens... Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Não é? Minha esposa uma vez falou isso comigo. Eu tava falando com os jovens uma vez e falei com ele. Meu objetivo aqui com vocês é fazer com que vocês pensem a respeito de casamento. E se vocês entrarem no casamento com a pessoa que vocês estão namorando, que vocês entram com maternidade e não entrem enganados. Não entrem enganados. Então, ou seja, eu tô aqui mais pra destruir o namoro de vocês do que fazer esse negócio prosperar. Você tem dois filhos homens. Sim. Você tem dois filhos homens. E nós... Eu tenho o Guilherme e nós temos as duas meninas, né? Que é a Sara e a Letícia. Então, hoje, você ainda não passou pelos processos de, por exemplo, de ver o seu filho caminhar pro casamento. Sim. Eu passei por esse processo ano passado. Então, quando eu entrei nesse processo aí de ver o Guilherme caminhar pro casamento e realmente ver que ele ia casar e tal, então eu sempre dei pra ele, assim, conselhos de, por exemplo, quando ele vem morar comigo, né? Comigo e com o Adriano, já tem cinco anos já que ele já tava morando com a gente. E ele viu o meu casamento e o casamento da Adriana. Então, eu sempre falo... E pro Robinho também, porque o Robinho já mora com a gente tem mais de dez anos. Sim. Então, você sabe o que é casamento. Você sabe que tem dia que eu e a Adriana não aguentam ver um ao outro. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá... O casamento é isso. O casamento todo dia vai ter, mas nós... Nós queremos que dê certo. Claro. Nós temos que nos esforçar pra dar certo, né? Então, o casamento, hoje eu vejo, porque a gente vem de famílias que o casamento dos nossos pais deram certo. Meu pai e minha mãe já tem mais de cinquenta anos que estão juntos. Muito bom. Os pais dela, quase cinquenta anos. Então, na minha casa, eu sempre tive, sabe? Eu sempre via minha mãe e meu pai sempre se darem muito bem. Isso, Mimico, a gente vê também que há uma banalização disso também, né? Eu tava conversando com um rapaz outro dia e eu, assim, me chocou a forma que ele me falou. Olha, ele namora a menina, já tem uma filha com a menina, mora com a menina e falou comigo, não, ainda não estou pronto pra casar. Isso me chocou. Eu falei assim, nossa... Se uma menina dessa me pede um conselho... Porque hoje eu tenho duas filhas, tá entendendo? Sim, claro. Então, é difícil você... Poxa, você realmente quer saber qual que é? Então, a gente vê isso de fora, a gente não quer isso pra dentro da nossa casa. Não, exatamente. A gente quer correr disso aí, né? Mas, graças a Deus, sabe, a gente tem caminhada aí, como ela falou, tentando ajudar na nossa pequenese, na nossa falta de, muitas das vezes, os jovens e as pessoas que nos procuram, a gente tenta ajudar da forma que pode. Aí, Maléia postou aqui, ó, casal nota 10. Maléia, esforcinha assim que pronuncia. É a esposa do pastor, mas... Esse pastor Israel, né? Pastor Israel, né? Eu conheci, eu conversei muito pouco com o pastor Israel, não conversei muito com ele, não. Ainda pretendo... Meu paizão, né? Aqui, depois do meu pai, ele é meu segundo pai, né? Ó, que benção. É. O pastor Israel, a gente caminhou muito tempo junto aqui. 18 anos aqui. É, ela tá falando aqui, casal nota 10. Mas é boa. Deus abençoe, irmão. Abração pra ela. É, quando eles vierem aqui, já estão cadeira cativa aqui também. Quer conversar? Vixe, ali dali vai ter um bate-papo, você pode dar umas 3, 4 horas aí, viu? Quero conversar muito com os dois aqui também. Porque como eu não conheço, não conheço, não conhecia, né? Eu acho que ele tem muitas histórias pra falar. Mas é que... E a respeito da sua conversão? Porque você se conhecer, você já estava... Eu já tinha aceitado a Cris, já estava aqui na igreja, já estava... Tanto é que trouxe ela, né? É, foi igual eu disse, né? O meu casamento foi aqui no basement. Porque, como a gente já tinha sido casado, então a gente não fez nem em cima, né? Ah, entendi. Aí o pastor falou, vamos fazer aqui no basement. Aí o meu casamento foi feito por 3 pastores. 3 pastores. Pastor Sinésio, Pastor Israel... Sinésio? E o Pastor Yudeu. Você chama Sinésio? É, o Pastor Sinésio. Hoje ele tá... Oh! Aí ele mudou. Ele tá... Caso não conheça gente com meu nome? É, o Pastor Sinésio, ele ficou um tempo com a gente ali, ele trabalhava, ele assessor ali junto com o Pastor Fábio, ali em Falmouth, Falmouth de Deus, pessoa que me ajudou muito também. Aí eles fizeram o nosso casamento, mas a minha conversão, na realidade, como eu disse antes, né? Eu venho de lá, é evangélico. Minha mãe sempre nos levou pra igreja. Igual na minha casa. Sempre nos levou pra igreja. Mesma coisa. E desde a minha, vamos colocar assim, dos meus 12 anos, 13 anos, escola bíblica dominical, eu sempre fui, assim, a minha rua, eu levava todo mundo pra igreja. Chamava os amiguinhos, tudo pra igreja. Mamãe levava nós pra igreja. E eu sempre, eu tive muitas experiências com o Senhor, desde aquela época. Muita experiência com o Senhor. Eu, dos meus 13 anos, 14, 15 anos, eu subi e desci a monte. A gente tinha, tinha umas irmãs de oração na igreja e eu sempre convivi com eles, sabe? Em oração ali. E eu tive muitas experiências com o Senhor. Mas a gente vai crescendo, infelizmente, em vez de a gente continuar naquela batida ali, infelizmente, a gente seai. Quer dar uma voltinha. Quer dar uma voltinha. E eu vim muito novo nos Estados Unidos, né? Eu vim muito novo. Eu vim com 17 anos. 17 anos e pouco, quase 18 anos. O papai teve que assinar pra mim vir. Fez sozinho. Meu irmão já tava aqui, o irmão mais velho. Ah, tá. Ele já tava aqui. Mas aí eu vim pra cá com 17 anos e pouco. Aí eu fiquei indo e voltando, naquela época, uns 3 anos. Aí até meus 20 anos de idade, mais ou menos. Quase 21 anos. Foi quando eu casei no Brasil. Eu casei com 21 anos no Brasil. Nossa, Deus. Aí, dessa vez, agora que eu voltei pra cá, eu voltei com 29. 29 anos. Eu voltei pros Estados Unidos. E aí eu voltei, eu pedi ao Senhor pra me trazer, o Senhor me trouxe de volta. Eu falei, Senhor, eu vou... Dessa vez eu vou levar certinho as coisas. Vou ficar, vou estar na igreja, vou te servir e tal. Só que, né, eu sempre digo, né, as amizades é uma coisa meio complicada. Nossa, Deus. Você tem que escolher as pessoas com quem realmente você anda. Você tem que se dar bem com todo mundo, mas você tem que olhar o que as pessoas também está fazendo do seu redor e pra não te levar, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e isso é algo muito sério. E a gente tem que olhar, porque tem que ver o que as pessoas têm pra oferecer. Isso não é discriminação. Não é discriminação. Tem pessoas que acham que isso é discriminação, mas não é discriminação. Você precisa ter um discernimento do meio em que você está vivendo pra que você não seja contaminado. Porque tem pessoas que são persuasivas e você acaba sendo... induzido devido ao poder de persuasão que acho que até o próprio diabo que usa essas pessoas. E usa, e é verdade. Não é? Então pra... Tira do seu foco. Exatamente. Exatamente. Se você não está preparado, você vai ser uma garra fácil. Exatamente. E acaba caindo naquilo ali. E isso aconteceu comigo, porque na realidade, na realidade, eu vejo a minha conversão, eu senti um amor tão grande do Senhor pela minha vida, pelo fato de... Da forma que eu voltei, porque eu voltei pela dor, eu voltei pela dor, né? E eu queria até contar um pouco desse testemunho de uma forma, porque acho que de repente tem muitas pessoas nos vendo e é algo que é edificante. Na minha vida, praticamente não passo um dia da minha existência sem lembrar realmente de o que aconteceu comigo. Como dizem em Deuteronômio 6, né? Deus fala com Moisés assim, ó. Fala pro povo que eu, Deus, é o único Senhor, não adorarás a outro Deus. Outro Deus. Lembre-se de onde vocês saíram. De onde vocês foram tirados, né? Escrevam essas palavras aí nos umbrais, nas portas e tudo, pra que vocês não esqueçam de onde vocês foram tirados, que é o Egito, exatamente, né? Não tem um dia que a gente não lembra disso. É porque a experiência que você tem com o Senhor, aquilo que Deus te mostra, quando você tem aquela certeza que veio do Senhor, ela é marcante. Sim. Por quê? Porque existe um propósito que Deus tem com você. Quando Ele te faz passar por algo que te marca, né? E aquilo ali foi algo tão assim, porque como eu tava fora dos caminhos do Senhor, a minha conversão começou numa noite que eu, nós tínhamos acabado de beber e eu fui dormir. Uma noite normal. Você tá falando bebê, bebida, né? Bebida alcoólica. Sem embriagar, sim. É. A gente morava em Lentac, nessa época. A gente morava num quarto, nós éramos quatro nesse quarto. Porque lá em Lentac é uma cidade que, aqui perto, né? É uma ilha, né? Uma ilha aqui perto, né? E lá o aluguel é bem caro. Então esse quarto lá, a gente tinha que dividir por causa do aluguel, era caro, e você tem que ir morado, né? Pra poder ficar mais fácil de pagar. E a gente morava em quarto ali. E eu lembro naquela noite, como se fosse hoje, nunca mais esqueci. Eu acordei, eu acordei aquela noite desesperado. Eu vi o meu corpo na cama e a minha alma saindo dele. Nossa Senhora. Quando eu me deparei no alto, vendo o meu corpo estendido, eu me debati. Nisso que eu me debati, eu chamei o meu irmão que morava comigo na época, o Aldeni, e falei com ele assim, eu tô morrendo. Me leve para o hospital. Eu usei essas palavras. E era uma madrugada, eu acho que era inverno, e nós corremos para pegar o carro, que era uma avenca, a gente usava de serviço, que era o nosso único carro de transporte, e no caminho para o hospital, eu falei assim pra ele, vamos cantar um mimo. Nossa. E naquela noite... E ele também era crente? Ele também desviado, tava desviado. Desviado. E eu disse assim, ó, nós não sabíamos. Tá ruim no cantão. Nossa Deus. Naquele ali, eu, em desespero, porque eu achei que eu tava tendo uma parada cardíaca ou alguma coisa do gênero, eu cheguei no hospital e já me levaram pra sala, colocaram as aparelhagens em mim e tudo. E a médica perguntou se eu tinha usado droga, se eu tinha... Eu falei, não, eu tinha bebido cervejas na época, e elas fizeram aqueles exames todos e mais pra frente ela tava me liberando pra casa. Aí eu falei, mas o que vocês acharam? Você não tem nada, você tá bem. Mas aí ela me deu o nome de um médico, tipo, pra poder ter um acompanhamento com ele, porque ela achava que eu tinha usado droga ou leva, porque eu precisava de um acompanhamento do médico. Só que eu nunca tive coragem de ir nesse médico. E a partir daquele momento em diante, eu não mais conseguia dormir. Nossa Deus. Porque entrou um medo dentro de mim, que a minha mente, ela pensava assim, se você dormir, você vai morrer. Foi algo muito terrível que aconteceu comigo. Naquele momento ali, presbígios no cinésio, eu comecei a entrar numa depressão muito forte. Eu emagreci na época quase 40 quilos. Quilos. Porque a minha mente, ela ficava só pensando assim, e outra coisa, o inimigo tinha colocado na minha mente que eu não respirava. Nossa Deus. Que a respiração minha estava faltando. E como que eu ia pegar no sono, sendo que eu não conseguia, que eu achava que eu não tava respirando? Nossa Deus. Foi algo assim, muito terrível. E eu tava indo entrar aqui nessa época. E aí eu falei assim, se eu morrer do jeito que eu tô, eu vou pro inferno. E ali começou um processo, porque eu já não conseguia mais trabalhar. Aí eu trabalhava pra uma empresa americana, foi aonde eles me deram a oportunidade pra mexer com pintura. E eu tomava conta de uma turma lá, de uns oito homens. E eu cheguei pro dono da empresa, e eu vim pra Raiandes. Eu voltei pra Raiandes, e eu falei com ele, eu não vou poder mais trabalhar pro senhor. Mas o que que aconteceu? Eu falei, eu tô tendo problemas de saúde, eu preciso me tratar. Só que o tratamento era espiritual. Sim. Não era um tratamento físico, era um tratamento do espírito. O corpo tava normal. O corpo tava normal. Apesar de tá emagrecendo, mas não era uma doença... As pessoas olhavam pra mim assim, e eu emagreci muito rápido. E eu não tinha mais paladar. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu não tinha... Eu lembro na época que eu voltei, meu irmão voltou comigo, e eu ficava dentro de um quarto. Sabe? Eu ficava dentro de um quarto, e eu tentava, eu tomava várias... Pra tentar dormir, um medicamento, tomava chá, tomava as coisas, mas eu não conseguia dormir. Eu não descansava. Eu não tinha paz. Só que uma noite, antes de vir pra Raiandes, eu fiquei um tempo também, tive nessa transição de entrar aqui pra cá, o Espírito Santo de Deus me visitou aquela noite. E falou assim, você não tem sono. Começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. E eu começava a ler a Bíblia. Então eu passava a noite lendo a Bíblia. E aí eu conseguia pegar um pouco no sono. Só que quando eu acordava, vinha todos os pensamentos de novo. Aí começava aquele martírio. Nosso Deus. Então foram mais ou menos quase um ano nesse martírio. Aí foi quando eu mudei pra Raiandes. E eu aceitei Jesus aqui. Conheceu a igreja e... Aí eu conheci a igreja. Na realidade, eu não me lembro quem me representou a igreja daqui. E eu lembro que eu vim. Eu trouxe uma pessoa que estava comigo na época. E ela também aceitou Jesus junto comigo. Ela era do Brasil. Aí ela tinha vindo e tinha entregado a Jesus junto comigo. Eu não sei hoje se ela continua. Mas a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, nunca mais eu desveio da igreja. Nossa. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então eu vejo que Deus me trouxe de uma forma... Hoje eu vejo... Algumas pessoas já me procuraram em questão de depressão. Porque o que eu passei ali, nesse tempo que eu vivi, nessa escuridão, nessa... Foi muito terrível. Eu passei por esse... Foi terrível. Foi terrível. Foi coisa assim que, sabe... Hoje as pessoas falam a respeito de depressão, eu entendo. Sabe? Eu entendo. E o único que pôde me tirar foi o Senhor. E o Senhor foi me dando como fazer. Como me livrar. Na palavra, o Senhor foi me orientando. Aonde eu leia. O pastor Fábio me ajudou muito. Muito, muito, muito. É... A depressão, ela tem um estágio que... Que ela... Sacrifica muita pessoa, né? Sabe você não ter paladar pra comer? Você não ter... Sabe? Eu ligava pra minha mãe no Brasil e chorava. Eu não sei mais se eu vejo a senhora. Eu não sei se eu consigo passar por isso. Eu não sei se realmente amanhã eu tô... Tá vivo. E o meu irmão, ele trabalhava e eu parei de trabalhar porque eu não conseguia mais trabalhar. Eu não conseguia mais trabalhar. Eu ficava dentro do quarto. Ficava ali. Saia pra igreja. Mas aí o Espírito Santo e Deus foi me dando os caminhos. Eu ia pra igreja de segunda a segunda. Todo dia. Todos os dias eu procurava. Aonde ir, né? Nossa igreja era o culto na segunda, na terça. Então, nosso maior culto aqui era no domingo, na segunda. Terça-feira é o nosso culto em Palmo. Então, praticamente, a semana toda já tava... Já tava... Com o talento. É, já tava indo pra... Sempre fazendo algo pro Senhor. E aí, um certo dia, eu vi que eu tinha sido curado. Né? A gente fazendo jejum, orando sempre. E o Senhor me curou. O Senhor me curou. E eu fui muito marcado com isso que aconteceu em mim. Por isso que eu falo que... Passa um dia, se eu me lembrar, de onde o Senhor me tirou. E é por isso que é importante a gente escolher as nossas companhias. Pessoas que estão do nosso lado. Verdade. Né? Porque se você tem pessoas... É... Boas do seu lado, que vai te levar pra um lugar bom. Né? Automaticamente ali, você é transformado por aquilo ali também. Verdade. Né? Porque tem pessoas que querem viver... Às vezes a gente vê pessoas... Você conversa com a pessoa. A pessoa fala da vida dela. Mas aí você vai olhar as companhias. O que você faz no final de semana? Ah, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Mas você já pensou em mudar a sua rotina? Né? Pra você... Pra você fazer alguma coisa diferente. Porque... Sabe o que acontece hoje? Tem gente que quer ter uma vida diferente, mas não quer fazer nada diferente, não. A pessoa quer continuar na mesmice e quer que o resultado seja diferente. Que é diferente. E não tem jeito. Não tem jeito. Eu te falo que... Eu morei na Antáquia. Dois anos e meio. Né? Trabalhei lá que eu aprendi a profissão de... Então foi quase três anos também. Ficou também nesse período que eu... É... Eu morei lá dois anos e meio. E assim, você vê... Tem pessoas que são pessoas que são estagnadas, paradas no tempo. Né? E ainda mais tem as companhias que também não atrasam. Você pode... Olha, observa você ver uma coisa. Tem pessoa que você conversa com ela, a pessoa só tem ponto negativo. Já conversava com gente? Conversa com ela e fala assim... Rapaz, rapaz, olha pra você ver que neve. É, rapaz, esse treino não aguenta mais essa neve. Aí você chega perto de uma pessoa que é positiva e fala, olha pra você ver que maravilha. Que neve linda. É, olha como é que está bonita a paisagem. Não é? Um dia, rapaz, eu trabalhei o dia inteiro. Não foi o dia inteiro, mas eu trabalhei umas seis horas raspando neve. Foi a última vez que eu raspei neve. E assim, eu não estava mais cantando ver neve, cara. Porque se raspar neve, não é brinquedo. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Aquilo ali é terrível. Terrível. O esforço físico fora o frio que você passa. Não, não. Nosso Deus. É coisa de você não sentir o pé, não sentir as mãos. Mesmo com luvas, com aqueles negócios. Molha tudo, não tem que... É, é terrível. Eu estava indo em Antáquia, inclusive. Só que na hora que eu estava indo embora, gente, e assim, tinha caído muita neve. Na hora que eu estava indo embora, e eu estava assim, naquela avenida... Aquela rua principal, chama Milestone, lá em Antáquia. Ela vai lá pra... É, Wisconsin. Pro final lá. Eu estava naquela avenida, assim, estava olhando a neve de um lado e neve do outro. E eu estava em casa, e eu estava dentro do carro pensando assim, eu não quero nem ver neve na minha vida. Nossa, Deus, eu não quero nem ver. Porque a neve é bom, pra quem está nos vendo aí. Neve é bom quando você vê pela primeira vez. Porque da segunda vez... É muito lindo, mas a neve dá uma... Não atrapalha a gente. Nossa. Mas aí eu estava olhando e falei assim, gente... Olha como é bonito. Né? E tem pessoas que elas são muito negativas. Então, o que elas fazem? Elas te puxam pra baixo. Elas te trazem pra baixo. Se você está deprimido, você fica mais deprimido ainda. Né? Porque você... Imagina, você chega perto da pessoa... É... Você já está ali, não está bem. Você chega perto da pessoa, a pessoa só reclamando da vida, que não sei o quê. E aí você olha pra pessoa e fala assim, poxa, esse cara tem uma vida boa e está só reclamando. Você imagina eu que estou nessa situação aqui? O que a Bíblia diz, né? Conheceria as verdades, a verdade vos libertará. Sim, sim. A verdade, ela é tão assim... A palavra de Deus, ela é tão tremenda. Ela é eficaz, por exemplo. Ontem mesmo eu estava conversando com os meninos e falando assim, Você conhece a árvore pelo fruto. Sim. Você não precisa de palavra mágica, de isso, da... Não. Conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Se você olhou pra árvore, ela te dá fruto bom? Dá. O fruto dela é mau? É. Liz. Não tem jeito. Sai fora dessa árvore. Por quê? Porque é uma árvore que ela já... Sabe, o fruto dela não é um fruto bom. Exatamente. Então não vai ter como você ter nada de bom dela. É verdade. Então, é o conselho que eu dou pros meus meninos. Eu sempre falo lá em casa. Não precisa. A gente hoje em dia... As coisas de Deus são muito simples. O evangelho do Senhor Jesus é simples. É verdade. Jesus veio para o quê? Para nos dar vida. Né? Verdade. E vida com abundância. Sabe? O evangelho de Jesus é um evangelho simples. Como se diz, um arroz com feijão. Simples. Sabe? Pregar o evangelho, você prega primeiramente com a sua vida, com o seu caminhar. Exatamente. Como assim? Porque eu sempre estava vindo agora falando com ela. Nós temos o propósito nosso nessa terra é o quê? É sermos luz e sal da terra. Acabou. Por quê? E você sabe que sal, o sentido ali de Mateus... Eu dei uma aprofundada um pouco no Sermão do Monte. Para me estudar um pouco ali. E o sentido verdadeiro do sal ali é como algo que não só conserva, mas que limpa. Você pega, por exemplo, antigamente você não tinha os freezers, né? Para conservar a carne. Então, você esfregava o sal... Você colocava o sal em cima dela para conservar. E esfregava, se tivesse alguma coisa que estivesse ficando ruim, para limpar. Então, nós como cristãos, né? Nós somos esse... É isso que está esfregando no mundo aí, que às vezes nós somos odiados. Exato. Exato. E isso aí para a gente é muito... Sabe, hoje de manhã cedo eu vi algo muito interessante, muito interessante, que eu fui muito edificado. De um pastor que ele estava falando a respeito de Hebreus 12, né? Que ali é onde começa ali, portanto, né? Portanto. Aí ele começa a falar algo muito interessante, que como que um capítulo começa com portanto. Por que que esse capítulo está começando com portanto? Aí ele fala ali que nós estamos sobre uma grande nuvem de testemunhas. Aí ele começa a te explicar o que que é a nuvem de testemunhas. Mas se você não for no texto anterior, se você não for no texto anterior, você não vai entender o que que ele quer dizer. Quem é a nuvem de testemunhas? E ele deu um parecer desse texto, algo tão lindo, que aí é onde a gente vai ver lá, né? Que é onde eles começam a falar a respeito dos grandes homens, dos heróis da fé. E fala, eu não vou ter tempo de destacar todos aqui para vocês, mas eu vou falar de alguns. Eles são a testemunha. Por que que eles são testemunhas? Porque eles passaram. Eles testemunharam tudo. Então, eles estão olhando para vocês e falando assim, ó, continuem, porque nós testemunhamos da fé. Nós sabemos que a fé em Cristo, ela, ó... E é outra coisa. O escritor, ele fala assim, olha, portanto, né, vocês estão diante de uma nuvem de testemunhas. E no versículo 2, ele fala assim, portanto, olhai para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador. Sua fé nasce em Jesus e é ele quem vai consumar aqui. O que nós precisamos de olhar é somente para Cristo. Só para Cristo? Só para Cristo. Sabe? Mas o fato... Eu vejo assim, muitas das vezes, falar, porque quando a gente coloca, não tem como eu ser igual a Cristo. Aí o Senhor nos dá o exemplo deles, né? Não é como homens normais, igual todos nós somos, mas a nossa fé tem que estar somente em Jesus Cristo. Que desde o princípio era e o final, ele não tem. Por quê? Porque ele é eterno. Exatamente. Então, você tem um princípio que a palavra de Deus nos mostra ali. Um princípio que, ok, criou Deus. Tudo e todas as coisas, né? E o final? Qual final? Não existe final. Ele não tem final. Não tem, não tem. E nem começo. Antes, eu quero saber da história de conversão da irmã também. Agora, o Rafael, o trompetista aquele que morou aqui, mandou um recado. Ei, vaso! E colocou um tanto de fogo aqui. É vaso. Manuela Feitosa. Vocês conhecem? Mulher do Paulinho. É, família abençoada por Deus. Amamos você. Paulinho, eu e Marina. Agradecemos a Deus por ter. Grande pra vocês aí. Por ter colocado vocês em nossas vidas. São bênção. E tem aqui também o irmão Roberto de Oliveira. Miniga é vaso graúdo. Casal maravilhoso. Amigo de longas datas. Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí pelo acompanhamento aqui no nosso... Como é que fala? Audiência. Às vezes me sobe, me foge as palavras. E aí, irmã? Como é que foi o processo de conversão? Tem um ditado que diz assim que Deus não tem neto, né? A gente pode ter nascido num lar evangélico, mas esse jeito não tiver a experiência pessoal, né? Sim. Ele começou a falar sobre a luta na mente, sobre depressão, tudo. Eu praticamente cresci num lar evangélico no Brasil. Minha mãe é pastora. Fui líder de louvor por muitos anos na igreja metodista. E tudo caminhava bem. Mas assim, conhecer, ter uma vida profunda com Cristo, eu fui conhecer aqui nesse país. Então, eu amo, agradeço a porta que o Senhor abriu de me trazer pra cá. Mas tudo começou no Brasil quando eu achava que estava tudo bem. Filha de pastora, ministério, casamento. Tinha acabado de me formar. No Brasil, eu sou farmacêutica bioquímica. Então, eu tinha minha profissão, vida financeira estável. Estava tudo caminhando bem. Mas um dia, o dia mau chegou. Então, a gente tem que estar preparado para o dia mau. Sim. Então, nós começamos a ter problemas financeiros na empresa. Eu tinha uma farmácia com o meu pai. E naquela época, o brasileiro, ele começa a procurar tudo, menos ir para o joelho, falar Senhor, nos orienta, nos dê sabedoria, o que nós precisamos fazer. E naquele desespero, o inimigo começou a travar uma guerra na minha mente. Então, naquela época, eu comecei a me ferir. Foi isso que eu comecei a falar no início. O meu ferir, que eu disse, o que na época, assim, quando a casa está cheia, tudo vai bem. A casa está cheia de amigos. Como nós tínhamos o ministério na igreja, tudo. A igreja vivia cheia de pessoas. As pessoas da igreja sempre estavam na minha casa. Nós tínhamos uma casa grande, bem confortável. Mas é aquele ditado, os amigos, nós conseguimos destacar os verdadeiros amigos na diversidade. É, diz que amigos é igual parafuso, né? Você só sabe o valor na hora do aperto. Do aperto. Entendeu? Então, naquela época, começamos a passar esse problema financeiro. E o que que aconteceu? Eu ainda era casada, tinha uma filhinha na época, ela estava com seus dois anos e meio, três anos. E eu comecei a travar essa briga na mente. E o inimigo colocou na minha mente que eu teria que tirar a minha vida. Nossa, Deus. E eu tentei o suicídio por três vezes. Misericórdia. Então, na época, como a gente tinha farmácia, era muito fácil você ter alguns medicamentos, você ter algumas facilidades. Então, estava tudo esquematizado. Eu tentei por duas vezes, foi frustrado. Aí, na terceira vez, eu falei, eu vou para uma chacra, vou levar minha filhinha. Eu falei, ó, não vou deixar nada aqui. Eu e minha filhinha, nós vamos partir desse mundo. Nós ficamos nessa chacra um final de semana, meu ex-marido, na época, ele viajava muito. E eu me programei para aquele final de semana que seria, assim, o último. E a mente já estava, assim, praticamente ocupada por tudo que não era de Deus. E sim, o inimigo trabalhando na minha mente. Eu já estava vivendo, assim, como se eu vivia dentro de uma bolha. Eu me afastei da igreja, pedi afastamento do ministério. Minha mãe falava, filha, isso é uma fase, vai passar. Eu falei, não, mãe, eu não estou bem. E era problema financeiro, era crise conjugal no casamento. Muitas coisas acontecendo. E nesse final de semana que eu me programei, a minha mente praticamente já tomada, nós fomos para essa chacra e o que aconteceu? Nessa chacra eu dei uma medicação para minha filha. Eu tomei uma medicação. Inclusive, eu não sei se a minha família está escutando. Eles souberam disso há poucos anos atrás, que foi uma época de pedir perdão também, porque eles não tinham culpa disso. Sim. E naquela época, nessa chacra, eu simplesmente fechei tudo. O caseiro estava numa outra casa. E eu liguei todas as bocas do fogão. Dei esse medicamento para minha filha, dei o medicamento para mim. E eu falei assim, senhor, me perdoa, mas eu não consigo mais caminhar nessa vida. Eu não tenho forças, nós estamos com esse problema financeiro. E meu casamento não tem mais solução. Eu acho que é melhor eu partir daqui com a minha filha. E nisso nós adormecemos. Eu já praticamente dormindo, ela dormindo, ela acordou gritando. A minha filha tinha na época, assim, três aninhos. E ela começou a chorar e falava assim, mamãe, eu não quero morrer. Chorando. Ela falou, mamãe, eu não quero morrer, eu não posso morrer. Aí aquilo, do jeito que ela acordou chorando e gritando, foi, parece que foi assim, algo que clareou a minha mente. Aí eu abri a janela, a pessoa que estava nessa chácara escutou, assim, sentiu o cheiro de gás, correu, nos acudiu, levou nós para fora. E começou todo aquele procedimento para nos desintoxicar. E nisso, eu vi assim, meu Deus, eu já tentei o suicídio três vezes, eu não consegui. Senhor, o que o senhor quer de mim? Eu já fui bênção, já fui vaso e hoje eu estou praticamente parada. Me dá uma direção para mim, porque eu não tenho mais, como é que fala, uma perspectiva de vida. Eu entrei, mergulhei mesmo na depressão. E para completar isso, algumas semanas depois eu fui sequestrada. Nossa Deus. Então, o inimigo, ele estava naquela, assim, sede pela minha vida. Então, era algo que tinha sido programado, realmente, para mim, não está mais aqui. Mas os planos de Deus são maiores. Certeza. E eu sei que Deus tinha algo lindo para a minha vida, senão hoje eu não estaria aqui do lado do meu maridão. Entendeu? Verdade. Então, Deus preparou algo tão lindo que naquela época eu tive ainda essa experiência muito triste do sequestro. Algo começou, assim, a entrar no meu coração, assim, às vezes um outro país, às vezes um outro estado. Eu ficava, assim, como realmente o meu casamento ia caminhar mesmo para o divórcio, eu queria sair daquele local. Entendeu? E eu também não queria que meus pais sofressem o que eles já estavam sofrendo, porque a minha mãe tinha um ministério grande no Brasil. E o que o senhor preparou? O senhor preparou a minha vinda para os Estados Unidos. Então, quando eu cheguei aqui, foi muito interessante que eu cheguei praticamente ferida, não queria me envolver com igreja, tudo. Mas o senhor preparou todas as coisas. Entendeu? Deus colocou uma pessoa que ela estava forte espiritualmente para me trazer mais perto dele novamente. Então, foi algo assim, a experiência que eu tive com Deus foi assim. Eu conheci uma pessoa que tinha passado pela depressão. Eu estava na depressão. Tanto é que quando ele me conheceu, eu dormia de uma luz acesa. Por causa do pânico. Pânico, medo. As pessoas chegavam perto de mim dentro do carro, eu já trancava vidro, eu trancava o carro e eu tinha medo. Porque do jeito que eu fui sequestrada no Brasil com uma arma na cabeça, é algo assim, uau. Só quem passou por essa experiência... Então, a gente fica naquele... Na defensiva. A todo momento. Sempre na defensiva. A todo momento. Entendeu? Então, eu sei assim que Deus é um Deus muito amoroso. Ele faz duas pessoas de lugares totalmente distantes. Minas e Paraná. Entendeu? Se conhecer aqui com duas bagagens. E hoje, na época, ele teve bagagem para me ajudar. Entendeu? E graças a Deus, nós podemos... Hoje, eu posso dizer, eu fui ter uma experiência linda com Jesus aqui. Foram muitas coisas que o Senhor foi trabalhando na minha vida. No Brasil, pessoas profetizaram na minha vida o que eu estou vivendo aqui hoje. Pessoas profetizaram na vida do meu marido o que ele está vivendo aqui hoje. Nós somos frutos de muitas pessoas que oraram por nós. Minha mãe, uma intercessora fiel, a mãe dele, mulher de oração. Então, o Senhor tem se cumprido aquilo que o Senhor prometeu. Entendeu? E graças a Deus, eu fui liberta da depressão. E hoje, pessoas nos procuram. Eu estou com uma situação... Tem uma pessoa, assim, hoje na nossa empresa, que aos poucos a gente está cuidando. É um bebezinho que o Senhor colocou para a gente cuidar. E passando pela depressão. Mas como nós passamos pela depressão, hoje a gente tem uma bagagem. Está mais fácil, né? Está mais fácil. Porque se você não passou por aquilo, se você não teve aquela dor, como que você vai ajudar a curar? É verdade, é verdade. Eu estive conversando com a irmã Sara aqui também, que passou por um processo depressivo aí de mais de 30 anos. Ela sofreu bastante na depressão. E a gente vê que é uma coisa que judia muito da pessoa, né? Judia muito. Massacra muito a pessoa. E a gente, quando a gente vê uma pessoa falar, porque ela falou comigo, falou assim, aí eu tentei suicidar cinco vezes. Né? Então, não, não é. E às vezes, a pessoa olha, tem pessoas de fora que olham e falam assim, isso é frescura. Né? Isso aí é coisa... Ela está fazendo escena, está fazendo isso. Não, mas tem uma doença ali, tem algo ali que está... É algo muito... E, além de tudo, Satanás, que é covarde, está montado em cima, tentando tirar proveito dessa situação. Dessa situação. Olha, você vê a ideia, né, que a pessoa, para sair daquilo ali, ela faz, que é tirar a sua própria vida e tirar a vida do próprio filho. Né? É coisa que a gente fala assim, gente, como que a gente vai acreditar que tem possibilidade de fazer isso, né? E isso é coisa diabólica mesmo. É por isso que sempre eu falo aqui, olha, você que está com dificuldade, dá um sinal pelo menos de pedir de socorro, não é verdade? Precisa existir isso aí. Precisa, um pouquinho. Assim, olha, cara, deixa a vergonha de lado, né? Tem várias pessoas nos assistindo, deixa a vergonha de lado e não é só a vergonha, mas assim, como você já não tem nada a perder mesmo, grita aí, help, me ajuda, ou preciso de ajuda, porque você já não tem nada a perder. Você está querendo te solucionar e, às vezes, as pessoas que estão em volta vão escutar seu help, sua ajuda, seu pedido de ajuda, seu pedido de socorro, né, o SOS, né, vão te escutar e ele vai te encaminhar ou vai te ajudar a você sair dessa situação. No meu caso, você vê, foi o pastor Fábio, os irmãos de Fount, que, sabe, eles me ajudaram demais. É, e identifica, né, principalmente o pastor e outras pessoas. Às vezes as pessoas falam comigo e eu viro para as pessoas e falo assim, olha, você precisa procurar o pastor da sua igreja, alguém que seja de confiança, né? Eu tenho para mim, Mimico, porque hoje nós também vivemos num mundo muito esquisito, muito estranho hoje, né? Hoje, desculpa o termo aqui, né, o poste está fazendo xixi no cachorro, né? As coisas estão totalmente mudadas. Então, você fala assim, ah, você tem que procurar um pastor de confiança, mas tem muita gente que não é de confiança, tem muitos... Existe muita gente que quer te expor, né? Exatamente. Infelizmente. É uma verdade. Exatamente. Poucos estão dispostos a pegar sua cruz ali e te ajudar a ser levado, o quê? Mas existem pessoas boas. Não é porque o mundo está corrompido que não existem pessoas boas neste mundo, não é verdade? Então, a pessoa, ela precisa buscar isto. Buscar essa ajuda, né? E você que está ao lado de alguém e percebe alguma coisa, cutuca. Tem que cutucar. E muitas das vezes, se você, muitas das vezes, não tem condições de ajudar, procura quem tem. É verdade. Na realidade, porque é aquela corrente. É verdade. Eu não posso, mas eu sei quem pode. É verdade. Eu não ajudo, mas eu sei quem pode ajudar. Igual o que eu e ela hoje estamos... O que nós estamos vivendo hoje é algo que eu queria ter compartilhado com vocês também, no caso, eu quero compartilhar com vocês, é que o que a gente vive hoje foi, primeiramente, foi aquilo que o Senhor Deus, lá no passado falou, naquela tarde, como eu estava comentando com o irmão, quando eu estava afastado, logo depois do meu divórcio, eu voltei para a casa dos meus pais. E ali o Senhor levou, ali o Senhor levou um profeta que eu nunca tinha visto na minha vida. e eu afastado do caminho do Senhor. E naquela tarde ali, era por volta de meio-dia, onze e meia, meio-dia, aquele Senhor ali, aquele não era um Senhor, ele não era uma pessoa de muita idade, era um jovem. Ele fala assim, assim diz o Senhor, te levantarei entre os teus, te colocarei a sentar em lugar. E o que eu estava passando no momento, não condizia nada com aquilo que ele estava dizendo. Hoje, depois de tudo isso, o Senhor me fez lembrar e me faz lembrar todos os dias também dessa profecia que se realizou na minha vida e na vida dela. Então, nada daquilo que eu vivo com ela hoje, primeiro, não é fruto nosso, o que o Senhor já tinha falado. Nada disso que eu vivo hoje veio de mim. É a preparação, né? E o Senhor já tinha falado o que ele ia fazer. Eu irei fazer, não é você que vai fazer. Eu, eu irei fazer na tua vida. Isso, isso e isso. Então, o Senhor Deus, tudo que eu e ela hoje, nós vivemos, é algo que Deus, os nossos pais, né? Eu vejo assim, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe sempre é a minha melhor amiga, né? Assim, a gente conversa, eu ligo pra ela nos meus momentos tão difíceis que, né? A pai também sempre me dá bastante conselho. Tem 20 anos que eu não vejo meus pais. Sim. 21 anos. Mas, eu vejo que, eu sinto, eu sinto que eles têm sempre orado. O poder da oração. Claro. Sabe? O poder da oração, você ter um pai que ora, uma mãe que ora, uma família que ora por você, igual ela tinha. Por que que nenhum desses atos, o inimigo teve condições de ceifar a vida dela? Porque existia oração. Uma promessa de Deus. Porque existia uma promessa. E essa promessa, hoje, tá aqui pra todos escutarem. E estão, muitos não conheciam a nossa caminhada, né? Como, muitas das vezes, nós somos de vários lugares do Brasil. Tem gente que acha que a gente já chega e já senta. Pronto. Tipo assim, sabe? Tudo aquilo. Tudo aquilo que nós passamos aqui. É verdade. Sabe? E Deus tem feito. Nós somos, é, o que eu falo é isso. Deus, ele vai nos, ele nos abençoa, ele tá sempre conosco. Ele abre caminho. Sim. E nós somos também fruto das nossas escolhas também. Nós precisamos, tem pessoas hoje que só querem as coisas de Deus também, mas, é, é, não, sabe? Não, não, não fazem. Você tem que fazer parte do processo. Não é? É verdade. Você precisa caminhar junto com o processo. Obimico, isso que a gente passa é uma preparação. Observe bem. Moisés, ele ficou 40 anos no palácio, né? Vivendo lá como a filha do faraó. Depois ele foi pro deserto, ficou mais 40 anos. E depois ele liderou o povo de Israel por mais 40 anos. Então, por cada ano, por cada ano que ele liderou o povo de Israel, ele preparou dois. Ele foi preparado dois anos pra isso. E observa pra você ver que, que o, 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 essa preparação dele não foi fácil. Talvez, quando ele estava no, no palácio, ali, da, né, estudando e tudo, talvez era, era bacana. Mas no deserto, imagina quem vive no palácio passar a viver no deserto. Verdade. Não é? Então, é um... Um contraste, né? Exatamente. É um contraste totalmente diferente. Mas é algo que ele precisava passar, porque os outros 40 anos... A gente precisa. Ele ia passar no deserto, precisando de conhecimentos do palácio. Olha pra você ver. É, ué. Deus é... Ele tem os detalhes dele, né? É verdade. A forma que ele me trouxe foi de uma forma tão forte que eu não esqueço nem um dia da minha vida. Com certeza. E eu nunca mais coloquei o pé fora da igreja. Com certeza. Sabe? O... A irmã Adaísa Menezes. Minha irmã. Hã? Minha irmã. Sua irmã? Casal lindo e abençoado. Estamos acompanhando vocês. Amamos vocês. Um beijo. Um beijo vocês. O João Júnior. Meu irmão. Deus abençoe grandemente. Isso aí, meu irmão. Obrigado pela audiência. Janaína Pitanga. Nem toda família entende ajuda. E é verdade. Ela comentou aqui. Que nem toda família entende ajuda as pessoas que estão em depressão. E é verdade. Uma realidade. Às vezes é tratado como... Como... Como é que fala? Como frescura. Frescura. Né? Eu vi aqui, ó. Minha mãe. Eu não posso deixar de mencionar minha mãe aqui também, não. Ela falou comigo assim. Não. Eu liguei pra ela outro dia. Ela falou assim. Não, meu filho. Eu tenho esquecido de acompanhar, mas vou acompanhar. Né? E ela tá falando aqui. Que testemunho maravilhoso. O Senhor continua abençoando este casal. Amém. É. Chama Esther. Esther Ramos. Um abraço, Dona Esther. Deus abençoe, Dona Esther. Amém. É... O pastor Daniel falando aqui, olha. Depressão é uma doença física e emocional. E como qualquer outra doença, o diabo tira proveito para acabar com a vida. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida. E vida. Com abundância. Né? Então, é exatamente isso. Então, a gente vê que tem os processos na vida da gente que são necessários para que a gente possa usufruir de algo que Deus tem melhor para nós. Que Deus tem preparado para nós. Né? Porque Deus não nos dá nada para ficar debaixo do... escondido. Deus nos dá capacidades para que nós possamos dividir. para que nós possamos compartilhar. Você não aprende nada para ficar só para você. Não. Né? Eu aprendi isso. Eu, quando eu saí do Brasil, eu falei isso que eu dissei. Só com ela. Falei assim, eu vou chegar nos Estados Unidos e eu vou sentar no último banco de uma igreja. Vou escolher uma igreja. Vou sentar no último banco da igreja e não quero fazer nada. Porque eu, no Brasil, eu tinha muito... Eu era muito... Estava muito... Agitado. Agitado dentro da igreja. Eu tinha a chave de todas as portas da igreja, para você ter uma ideia. Né? Então, assim... Era muito agitado. E eu, além de ser o copastor da igreja, então... E problema na empresa. Então, assim... A cabeça estava... Né? Naquele jeito. E aí, quando eu falei com ela, eu falei assim, ó... Quando a gente definiu vir para cá, eu falei com ela assim, ó... Quando eu chegar nos Estados Unidos, eu não vou querer saber de fazer nada. Eu vou ficar quietinho. Vou sentar no último banco da igreja e vou ficar só participando, quietinho. Mas mal sabia eu que... Não é o que eu pensava. Não é o que eu pensava, né? Os dois anos e meio que eu cheguei e fui direto para Nantáquia. Os dois anos e meio que eu estive em Nantáquia, era difícil o final de semana, ou a semana que eu não pregava ou dava um estudo. Óbvio. Era difícil. Ah, eu acho que... Eu acho não, né? A gente que tem conhecimento e... Por exemplo, logo quando nós citamos ao Senhor, a gente participou aqui da cantina por doze anos, né? Doze anos. Eu acho interessante que... Logo depois que nós viemos, Deus nos colocou dentro... De um ministério que... De cantina. Que era praticamente todo domingo. Foi isso que me falaram aqui, que vocês trabalharam muito tempo na cantina da igreja? É, foram doze... Mexendo com missões? Doze anos. É, quase doze anos. Quase doze anos. Eu acho interessante que na cantina, assim... Tanto pra mim quanto pra ela, foi algo muito, assim, de aprendizado. Um aprendizado muito grande. Você também tem que aprender a lidar com as pessoas na cantina. Né? E a parte mais difícil, né? E a parte mais difícil. Mas hoje eu vendo que muitas das vezes eu não cobrava as pessoas. Entre aspas, assim. Porque eu nunca gostei, assim... Porque você que trabalha com a obra... É pra igreja. Sim. O Seu Israel sempre falou... Esquenta, não. Porque você tem que saber mexer com as pessoas. Claro. A obra não é minha, é de Deus. E a gente foi sempre... Foi muito identificado. É quantos domingos a gente sempre passando fazendo as... Isso é muito gratificante fazer pra obra de Deus. Mas eu falo, assim, em questão de como que Deus trabalha por nós. Porque logo quando ela aceitou e veio junto comigo pra igreja, logo depois o pastor Israel nos colocou aqui. E nós ficamos aí caminhando. Parece que foi ontem. Foi 12 anos que você passaram. Sabe? Então, tipo assim... Eu aprendi muito. Ela aprendeu muito. Sabe? Agora é uma nova fase que a gente... Eu vejo no presbitério. São coisas que a gente tem aprendido também. De uma forma... Deus trabalha de forma diferente. Né? Porque hoje ele precisa de você aqui. Amanhã ele precisa de você aqui. O que nós temos que entender é de estar disponível. Exatamente. Exatamente. Disponível pro Senhor. Exatamente. E às vezes... Às vezes, é igual ela disse. Eu sempre falei e eu quero mencionar isso aqui. Por quê? Porque de repente Deus nos deu empresa. E as pessoas vêm pra nossa empresa trabalhar conosco. E muitas das vezes elas vêm machucadas dentro da empresa. Mas a nossa empresa também pode ser um local aonde Deus vai tratar as pessoas. E elas saírem dali, sabe? Recuperadas. Recuperadas. Com certeza. Igual o Paulinho trabalha comigo. Há muitos anos, Paulinho. Já tem mais ou menos 12 anos que ele trabalha comigo. Sabe? E a gente conversa muito nisso. Sabe? E às vezes as pessoas chegam. As pessoas que não conhecem a Jesus pra trabalhar com a gente. E ficam conhecendo. Porque eu já coloco pra trabalhar com o Paulinho e ele escuta a Bíblia o dia inteiro. Tá certo. Não tem como. Não tem como a pessoa não... Vai... De alguma forma vai... Certeza. Vai escutar. Então isso é muito importante. Eu falo com ela. Uma alma vale mais do que... Se a minha e a dela... Se o nosso propósito é de ganhar uma alma nessa terra. Que essa alma nós possamos levar diante do Senhor. Naquele grande dia a gente apresentá-la pra Deus. É verdade. Isso aí já... Sabe? É verdade. É o propósito que... É. Deus nos dá pra que a gente possa dar. Com certeza. Dividir, né? Sim. Nós precisamos dividir. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. É. Não tem como. E tem outra coisa. Quanto mais ele nos dá, mais nós seremos cobrados. Isso é bíblico. Entendeu? Isso é bíblico. Quanto mais ele nos dá, mais nós seremos cobrados. É por isso que eu não parei. É por isso que eu não parei. Porque quando você dá, você abre espaço pra receber mais. Então isso é automático. É verdade. É aquela conta que você faz. A conta de Deus, dois e dois, pra nós é quatro, pra Deus é vinte. Uma suposição. Aí você fala, mas como? É um milagre. É divisão. É um milagre do dar. É um milagre de ajudar. É verdade. De compartilhar. Sabe? Por isso que eu falo desses doze anos de cantina. Tem um aprendizado grande. Sim, sim. A gente tem as fases, né? Eu mesmo, eu costumo me encaixar onde está precisando dentro da igreja. Tanto é que, né? Você vê aqui, às vezes eu tô num ponto, às vezes eu tô no outro, tô no outro. Por quê? Porque tá faltando gente ali, tá faltando gente lá. Então eu procuro me encaixar dentro desses pontos. Ezequiel, né? Ezequiel vinte e oito, fala assim que Deus chega pra Ezequiel e fala com ele assim, Ezequiel, eu tô procurando alguém que esteja na brecha. Pra poder ser usado. Entendeu? Ele não tá procurando gente pra ser presbítero, pra ser pastor, pra ser isso, pra ser que não. Ele tá procurando gente que esteja na brecha. A brecha hoje, às vezes, é lá na entrada da igreja. Pra poder ser, receber as pessoas, dando um sorriso, conversando. Ou pra você, talvez, pra estar pregando. Ou pra você estar levando uma cesta básica. Essa é a brecha. Ele tá procurando pessoas que estejam disponíveis. Que estejam na brecha. Que estejam disponíveis. O que nós precisamos é ser sal e luz. Como se nós voltamos de novo. Sim, sim. Porque as pessoas olham pra nós. Ninguém aqui é perfeito. Eu falei isso. Não, não. Não existe perfeição. Perfeição é só Cristo Jesus. Igreja. É perfeito. Igreja nenhuma é perfeita. Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum. Só que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, Ele é perfeito. Sim. Ele te leva a você fazer as coisas. Ele te leva a você orar pra alguém. Ele te leva a você... Jesus diz assim, ó. Sem mim, nada podeis fazer. Podeis fazer. Nada vocês podem fazer. Nada. Esquece. Esquece. E o propósito de Deus, como está em Mateus 5, 48, é que nós sejamos perfeitos como o Pai Celeste é. Isso é palavra de Jesus. De Jesus. Não é de Paulo, não é de João. Não, não. De Jesus. Jesus que falou isso. Olha, o propósito de vocês é que vocês sejam perfeitos. Como que nós podemos ser perfeitos? Nós só podemos ser perfeitos através de Jesus. Só através dEle que nós podemos ser perfeitos. Porque, pra se entrar no Santo dos Santos, o que era necessário? O sacerdote, ele apresentava no lugar santo, ele apresentava o sacrifício pela vida dele. Entendeu? E depois ele entrava no Santo dos Santos pra ele poder apresentar o sacrifício pela vida de toda a nação. Entendeu? Porque se eu não apresentasse pela vida dele, ele entrava e ele poderia morrer. Ele poderia morrer. Ele poderia morrer. Mas quando Cristo morre na cruz, que ele fala assim, está consumado, ou tetelestai, como está no grego. Quando ele fala assim, que está consumado, o que aquele véu que separava faz? Ele rasga. Ele rasga. Então ali, o que está dizendo pra nós? Você não precisa mais do sacerdote. É acesso direto. Exatamente. Você tem acesso direto. Por quê? Porque através de Jesus, porque Deus, Isaías fala que Deus é santo, santo, santo. Ele fala três vezes santo em Isaías seis. Não é isso? Lá que ele fala que Deus é santo três vezes. Então Deus não pode ter contato com o pecado. O pecado, ele simplesmente desaparece. Aquele que é pecador. Mas através do sangue de Jesus é que nós somos purificados pra nós estarmos na presença de Deus. E não precisarmos de nenhuma, nenhuma, como é que fala? Um intercessor por nós. Nenhum intermediador entre nós e Deus. Nenhum. Não precisa mais. Não existe mais. Você entendeu? E é isso que é lindo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bonito. Você entendeu? Então nós como cristãos, nós precisamos sim. Nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar pelas intempéries desta vida. Mas isso vai nos fortalecendo. Nos fortalecendo. Nos fortalecendo. Cada dia. Porque amanhã vai chegar um irmão com a cruz mais pesada do que a nossa. E vai falar assim, eu preciso de ajuda. Você tem força pra segurar. Me ajuda a carregar. E eu tô indo com você. Vamos, meu irmão. Você não vai ficar pra trás, não. É pro céu que você tá aí, né? Então garra aqui que nós estamos juntos. A nossa oração tem que ser, é pedir ao Senhor. Que, Senhor, esse vaso aqui que o Senhor escolheu, né? Porque a Bíblia diz que Ele que nos escolheu, né? Sim. Então, o Senhor me escolheu, Senhor. Me ajude a levar. Me ajude a ajudar os meus. Me ajude a ajudar aqueles que o Senhor me colocaram na minha vida, né? Exatamente. Aqueles que estão do meu lado. Me ajude, porque muitas das vezes nós queremos fazer coisa muito grande. Sabe? Eu, como eu participei das fases da nossa igreja, hoje eu sentado aqui com vocês, é como se eu vivesse, por exemplo, eu vivi épocas difíceis, né? Épocas que nós passamos aqui, e hoje nós estamos com o nosso pastor Denis, um grupo muito bom que tá com ele. Eu vejo hoje o Vitor trabalhando aqui, fazendo este programa junto com você. Isso tudo foi plantado. Claro. Sabe? Isso tudo um dia foi plantado por alguém. E orado por isso. Você tá me entendendo? Pra chegar nesse momento, a gente tá executando. Por isso que Jesus disse, porque sem mim nada vocês vão poder fazer. O Vitor de vez em quando fala assim, você é fruto de oração. Exatamente. Trabalhava sozinho, trabalhava... Você tá me entendendo? Então hoje, muitas das pessoas que hoje conseguem enxergar isso, por quê? Porque viveu, aí a gente volta de novo lá em Hebreus, porque eles viveram, eles viveram aquele tempo e hoje, né? Hoje nós podemos ver o que Deus tem feito, né? Na nossa igreja. Então isso é muito gratificante pra nós. Isso é gratificante pro pastor Israel, que deve estar vendo aí, pra irmã Leia, o que o Senhor Deus tem feito aqui, através das pessoas que continuou, daqueles novos que... E é só Deus pra fazer isso, porque não tem outro. Não existe outro. Não existe outro. Quantas vezes nós estamos aqui reunidos aqui com dois, três pessoas? Mimico, quem sou eu? Quem sou eu pra estar aqui na frente de câmeras igual estou aqui hoje? Quem era eu? Quem me conhece sabe muito bem disso. É verdade. Entendeu? Quem era eu? Quem era eu pra estar aqui? Vocês não têm noção. O primeiro vídeo que eu gravei com o Vitor, eu passei aqui umas dez vezes. O vídeo. E o Senhor vai te capacitando a cada dia mais. Sim. Olha pra você ver a qualidade do nosso trabalho. Hoje, porque nós somos... Não, merecedor não. Porque o Senhor é que vai... Aperfeiçoando. Aperfeiçoando tudo, todas as coisas. É verdade. Então isso aí é muito importante, sabe? É igual eu falo com a Adriana. Quando eu comecei a trabalhar, né? Mexia com pintura, quando eu voltei de lá, eu falei assim, poxa vida, ganhava tão bem. Senhor, e agora eu voltei a trabalhar de empregado. Voltei a ganhar 13 dólares. É. Poxa vida, né? É igual, né? Tava no palácio, agora eu tô no desse. Mas enganado tava eu, porque o que o Senhor tinha era muito melhor. Melhor. Era muito melhor. Então, sabe, a gente consegue ver, a gente consegue enxergar a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Isso aí é muito gratificante e a gente não pode deixar de agradecer ao Senhor um minuto sequer. É verdade. A irmã Márcia Tânia, vocês conhecem? Benção. Ela tá falando aqui que... Tá dando glória a Deus aqui, mas ela falou assim... Aí eles bombavam... Ela é a mãe da Tamires? É. Ah, tá. É a irmã Márcia. É porque às vezes aparece o segundo nome aqui, irmã. Tânia. É porque Márcia Tânia, né? Isso. Aí ela falava... Na época da cozinha, né? Que ela lançou aqui o... O comentário aqui. Ela falando que... Vocês bombavam na cozinha. Yumin. Yumin. É. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Exatamente, irmã Márcia. Grandes coisas ele tem feito aqui por nós, sim. Deixa eu ver que tem outra mensagem aqui, ó. A irmã Márcia Jamile Damasceno. Minha sobrinha. Ela tá... Testemunha incrível. Que Deus abençoe vocês, tio e tia. Jamile. É isso aí. Já tem mais de uma hora que nós estamos aqui. É imenso. Uma hora e vinte. Nossa. É. E pra quem tava aí todo travado... Deus abençoe. Mas também... Diz que a prosa, né? Boa prosa também tem alguém que... Ajuda ela, né? Não é nada, mano. Isso aí é... Eita, com Deus. Falando rapidinho só da cantina. Eu tive uma experiência muito linda na cantina. Porque quem trabalha nos bastidores, muitas vezes não tem aquele contato de estar lá em cima na igreja, tudo. E a gente sempre tinha aquele processo de preparar toda a alimentação. E depois ficar na cozinha. E o culto a gente geralmente assistia pela TV. E muitas vezes não conseguia prestar atenção se não queimava alguma coisa. Queimava coisa, certo. E eu tava passando uma época que a gente tinha alguns sonhos, né? Que era rever família, tudo, né? Graças a Deus eu já consegui rever toda a minha família. Hoje eles conseguem ir, voltar. A família do mimico ainda, ele tá nessas... Os pais dele ainda não vieram. E nós estávamos fazendo a cantina, tava tendo um congresso. Na época era a Semana do Espírito Santo. Eu lembro que naquela semana foi uma semana muito longa, porque nós fizemos cantina a semana toda. E era a semana inteira, né? E todo mundo descia. Adriana, você perdeu de estar lá em cima recebendo oração. E olha, o pastor põe a mão e ora e revela e benção. E eu quietinha na minha, só assim. E chegou uma hora que o inimigo, de novo, tentou trabalhar na minha mente. Eu falei assim, meu Deus, eu tô esquecida aqui nessa cantina. Tô aqui dentro da cozinha, tô perdendo a benção lá em cima. Eu também quero receber oração. E fiquei naquela... Aquele questionamento entre eu e Deus, né? O culto lá bombando lá em cima, eu fritando meus pastelzinhos aqui embaixo. Aí desceu uma irmã ainda com um convitinho de aniversário. Eu falei, você é pra mim? Ela falou, não. Falei, o teu deve estar lá em cima, mas como você nunca tá lá em cima, é perigoso você nem pegar esse convitinho de aniversário que você tá esquecida aqui na cozinha. Nossa, Deus. Falou bem assim. E eu fiz a minha cantina aquele dia, tudo. O pastor que estava pregando, na época lá em cima, que foi o pastor Zé Carlos, hoje ele não está mais conosco, né? Ele já está no Senhor. Ele desceu. E aqueles questionamentos que eu tive com o Senhor, ele me chamou no cantinho ali onde ficam as cadeiras, falou, irmã, faz favor aqui. Deus tá mandando te falar que você não está esquecida. Deus tá mandando te dizer que ele tem contemplado a obra das tuas mãos. Você tem feito com carinho isso aqui. Isso é um ministério, uma forma de adorar a Deus também. Também. E Deus tá mandando te dizer que por esses dias, pra você saber que eu sou Deus na sua vida, eu vou te dar um presente. E fiquei. Terminou a semana do Espírito Santo. Eu fiquei naquela expectativa. Eu falei, Senhor, eu quero meu presente. O Senhor prometeu. E se for o Senhor que prometeu, eu vou receber. A minha família já havia tentado o visto e tinha sido negado. E depois eles tentaram novamente. E naquela semana, acho que não deu dez dias, todos conseguiram o visto. Todos. Todos. Isso foi em novembro. Era um mês depois, já estava todo mundo aqui. O pastor Daniel foi nosso motorista, com excelência. Foi assim. Rodou no loja. Algo lindo que o pastor foi. Foi um paizão na nossa vida, que Deus nos presenteou com a vida dele também. Então, ele participou da nossa bênção. Verdade. Que foi algo que Deus usou o pastor pra descer. Porque eu estava também ficando já incomodada. E o Guilherme e a Letícia pegou logo em seguida também. Todo mundo. Então, sim. E foi detalhe, foi lindo, que ele falou, por esses dias, eu vou te dar um presente. Pra você saber que eu sou Deus na tua vida. E foi esse presente que o Senhor me presenteou na época que a gente pode passar o Natal, o Ano Novo. Todo mundo se regozijando. Eu não via minha família, eu não via minha filhinha, já fazia 11 anos. E Deus me deu esse grande presente. Ficamos um mês na flor. Um mês passeando. E benção. Muito bom. Foi benção. Muito bom mesmo. Foi maravilhoso. Deus, o nosso trabalho não é em vão. Não. Não é em vão. Uma época muito, sabe... É, não, não. Nosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Você que trabalha pro Senhor hoje, saiba que Deus, ele vai... Ele não te deixa desamparado. Não nos deixa desamparado. Eu falo isso porque eu vivo também. A gente vive isso também. Foi ontem? Foi anteontem? Foi anteontem que eu saí com a minha esposa. A gente foi... Ela saiu pra fazer uma compra, parece. E falou comigo. Eu quero que você vai comigo só pra você ficar dentro do carro. Eu vou lá e compro o que eu preciso comprar e tal. E aí ela falou comigo. Na hora que ela entrou dentro do carro, ela falou comigo assim. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui. Deus, ele tem feito muitas coisas na minha vida. Coisas boas. E que a gente não consegue assimilar direito o que está acontecendo, se realmente está acontecendo com a gente mesmo. E você vê nos olhos dela que até brilhava da forma como ela falava, pela gratidão de Deus. Então, Deus tem o cuidado conosco. É muito importante voltar pra agradecer. Sim. Quantos que voltou pra agradecer? Um só, né? De dez, né? O que que acontece? Dois, né? Dois ou um. Parece que um texto fala um. A gratidão no nosso coração tem que ser algo que... O agradecimento a Deus é algo que não pode nunca faltar na nossa vida. Sim. Com certeza. Nem no nosso coração, nem na nossa vida. Não, é, ué. Se não fosse o Senhor por nós. Salmo 103, né? Como... Não, Salmo 116, né? Como poderei eu agradecer o Senhor por todos os benefícios? Por todos os benefícios que ele tem feito. Salmo 116. Tem, não tem palavras pra agradecer. Não tem. Não tem palavras pra agradecer. Exatamente. A gente tem vivido milagre após milagre. Exatamente. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. A prosperidade, ela tá além do poder aquisitivo. Ela tá até, inclusive, na capacidade de você deitar, dormir e sonhar. Não é isso? Deitar, dormir e sonhar. Porque quando você sonha, é que você dormiu. Beleza, né? Às vezes eu levanto de manhã e falo com ele. Diz ele, assim, ó. Essa noite foi boa demais. Até sonhar eu sonhei. Até sonhar eu sonhei. Até sonhar eu sonhei. Aqui, nós temos várias pessoas aqui. Eu mencionei alguns comentários. Mas tem muita gente aqui no chat. Não dá nem pra mencionar. Muita gente pedindo oração. Né? Pedindo oração por várias situações na vida, né? Nós estamos com essa pandemia aí. Que o negócio não acaba, né? O Brasil tá terrível. Tá terrível. Matando muita gente. Né? E a gente, cada dia, é uma notícia ruim que a gente recebe. Aqui, né? A irmã Leila, vocês conhecem? Leila. É, Leila Cristina Brás Tourinho. Deus é bom em todo o tempo. É isso aí, minha irmã. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Né? E ela comentou aqui. A irmã Márcia, né? Tá respondendo o comentário dela. Exatamente. Deus nos fortalece, né? Em todas as situações que nós andamos. Mas, nós vamos orar pelos irmãos. Você quer fazer essa oração pra nós, menino? Amém. Eu, antes de nós orarmos, eu quero agradecer a vocês, né? Por ter estado aqui conosco. É muito rápido aí. É uma hora. Já deu uma hora e meia já. Nossa. Uma hora e meia. A gente, muitas das vezes, sabe, fica pensativo. E como é que vai ser? Como é que não vai ser, né? É acostumado muito estar na frente aí da Câmara e tudo. Mas é algo que nos, sabe, é gratificante poder participar com vocês. E tenho certeza que foi um momento que foi separado pelo Senhor. Muito bom. Muito bom. Espero que as pessoas que estão acompanhando a gente aí sejam tocadas pelo Senhor com o nosso testemunho aqui de vida. E não se esqueça, nada, nada supera o nosso Deus. Nenhuma dificuldade da sua vida vai superar a grandeza do nosso Senhor. Glória a Deus. Ele fez tudo e todas as coisas. Ele é o princípio. Ele é o meio. Ele é a eternidade que não tem fim. Então, nós temos que entender que o Senhor pode tudo poder estar nas tuas mãos. Tem um versículo que diz, né? Há porventura algo impossível para Deus. Não existe, né? Não tem, não tem. Então, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo, aceitado o convite. Depois a gente grava outros, né? Nós agradecemos, né, amor? Foi benção. Benção. Fomos abençoados. Quero agradecer a quem está nos assistindo também. Você que nos acompanhou aí. Não se esqueça de nos dar aquele like lá, né? Ajudar a nós, fortalecer aí a nossa audiência, tá? Deixar seus comentários aí. Muita gente deixa os comentários aí. Deixa seu comentário, deixa uma sugestão. Amém. É isso. Semana que vem nós estaremos aqui com o Carlinhos Félix. Aqui não, ele vai estar comigo ao vivo, online. Mas nós estaremos aqui com ele. Já estou deixando vocês avisados que semana que vem, às três horas, vai ser o Carlinhos Félix, o cantor do Rebanhão, da minha juventude, né? É, é. Cresci escutando o Rebanhão. A gente está em Brasília, né? Está em Brasília. Está em Brasília. Então, semana que vem nós estaremos aqui com ele. E você, clica aí, nos acompanha, se inscreva no nosso canal no YouTube. Nos dê uma força aí com o seu like. Que Deus continue te abençoando. Vamos orar? Eu quero pedir para você que vai, que pediu oração para nós aqui, é, ore conosco agora. Apresente a Deus o seu problema aí, porque nós não sabemos, nós não sabemos o que as pessoas estão querendo, né? Então, você pode ter sua experiência com Cristo, com Deus aí. Então, ore você conosco. Nós vamos apresentar os pedidos, mas eu quero que você também ore. Tire um tempinho, separe um tempinho, porque aí você vai estar apresentando também o seu problema a Deus e tendo a sua própria experiência com Deus, que é o que fortalece aí a nossa fé. Amém? Então, vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, neste dia, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá. Pai querido, todos aqueles que estão neste momento acompanhando este programa, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor libere, ó Deus, em nome de Jesus, na vida de cada um. Ó Pai, libere ali a libertação, libere, Senhor, a cura, libere, ó Deus, uma palavra para o coração daquele que está necessitado neste momento. Operando Deus, quem impede? Ah, Deus querido, ninguém pode impedir a Tua mão, Senhor, de agir, ninguém pode impedir o Teu trabalhar, a forma do Senhor, ó Deus, operar, ninguém pode, aleluia, nós servimos um grande Deus, Tu és pederoso, Senhor, o Senhor é Deus que está acima de Tua e todas as coisas. Vai de encontro, Senhor, o nosso Brasil neste momento, vai querido, vai de encontro aquelas pessoas que estão hospitalizadas, Senhor, vai de encontro aquelas pessoas queridas, ó Deus, que estão num momento difícil, Senhor, das suas vidas, naquela, Deus, pandemia, pandemia, Senhor, nessa pandemia que está assolando os quatro cantos dessa terra, nós pedimos ao Senhor, só pra Senhor, e dar um ponto final, Pai, em nome de Jesus, porque é assim que nós cremos, nós cremos no Teu poder. Muito obrigado, Senhor, por este programa, muito obrigado, Senhor, por esta igreja na qual, Senhor, nós fazemos parte, muito obrigado, ó Deus, por esta tarde maravilhosa, e que o Teu nome continua sendo, ó Deus, glorificado nas nossas vidas, muito, ó Deus, obrigado por tudo e por todas as coisas, nós oramos no nome santo de Jesus, amém. Amém. Deus continue te abençoando, meu irmão, fique na paz do Senhor. Amém.